Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Taste Planet Back for Seconds, o joguinho da gosma comilona. E no primeiro vídeo a gente jogou no laboratório, foi crescendo e chegou no mundo dos dinossauros. No mundo dos dinossauros eu comecei pegando insetos pequenininhos, fui crescendo e no final, mano, eu tava comendo até o T-Rex. Depois do mundo dos dinossauros nós chegamos no Egito, mano. E cara, no Egito eu tô crescendo e ficando gigantesco, já comi de tudo, já comi até múmia, velho. Agora na próxima fase eu acho que eu vou comer uma cidade inteira, bora lá, bora jogar, deixa o like, se inscreva no canal. Foi lá, hein, vamos tentar terminar em menos de 3 minutos pra conseguir a Gold Time. Começando, foi lá. Beleza, come o gato, come o gato. Ué, cara que só tem gato, mano. Gatos. Tem gatos. Vamos gatos. Beleza, tem gatos pequenos, gatos grandes. A fase do gato. E os gatos maiores me perseguem, ó, eles tentam me eliminar. Se um gato maior relar em mim, eu vou perdendo vida. Agora o gato maior se lascou porque eu tô maior e devoro tudo ele, mano. 26 centímetros. Come o gato maior. Ó, come o gato maior. Vamos crescendo. Será que nessa fase eu só vou comer gato, mano? Ó, cresci. Em um minuto consegui crescer. E agora eu tenho mais dois minutos pra finalizar a fase. Vamos focar nos gatos maiores? Ó, aqui tem bastante gato grande. Vamos focando nos gatos maiores porque eu preciso crescer muito rápido. Eu tenho um minuto e meio pra terminar e ganhar a medalha de ouro. Ó, o próximo passo é comer essas coisas pretas ali no meio do mapa. Esse negócio aqui, ó. Aí, agora foi. Agora eu acho que eu cresço muito rápido. Já vem aqui, ó. Já pega tudo aqui. Já pega tudo aqui. Caraca, velho. Ainda não consegui. E daqui é boa. Come tudo isso daqui. Tô finalizando. Eu acho que eu vou conseguir a tempo, hein? Caraca, mas tem um monte. Eu acho que eu vou conseguir a tempo. Nossa, mas tem umas estátuas maiores ainda, velho. Essas aqui, boa. Agora já come tudo aqui. Tenho 40 segundos pra finalizar, hein? Boa, pega tudo. Caraca, velho. Nossa, mas tem mais estátuas gigantescas ainda, velho. Mano. Ih, não sei não se vai dar tempo, hein? Caraca, velho. O tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido, mano. Ai, louco, velho. Pega a última, pega a última. Ainda não, não consegui. Ó, a de ouro já não consigo. Agora vamos tentar de prata. Eu acho que de prata eu vou conseguir. É aqui, é aqui, é aqui. Não é. Eu tenho que comer tudo pra pegar. Nossa, tem muita coisa, mano. Agora acho que vai, hein? Finalizei três minutos e dezoito. Pelo menos consegui a medalha de prata. Olha isso, velho. Comi gato pra caramba e cheguei na próxima fase. Mano, será que em alguma fase eu vou conseguir a medalha de ouro? É muito difícil. E eu quero acabar logo o Egito pra chegar em Roma. Em Roma deve ser massa. Vacas. Será que são vacas atravessando a rua? Vamos ver. Vamos tentar terminar em menos de um minuto e vinte e cinco. As vaquinhas tão atravessando tudo na minha frente e eu não posso relar nelas. Porque quando eu relo nelas, eu perco vida, ó. Eu perco vida igual um besta, mano. Eu não posso ficar perdendo vida. Nossa, eu vou ter que ficar aqui pegando essas coisas pequenininhas no meio até ficar no tamanho de comer essas vacas. A hora que eu chegar no tamanho de comer as vacas, eu finalizo rapidinho. Passando no meio das vacas no Egito, cara. Vocês já imaginaram isso, mano? Não se esqueça, galera. Deixa o like e se inscreva no canal. Ó, aqui tem bastante coisa. Aqui no canto. Achei o segredo, mano. Aqui no canto. Caraca, velho. Que demora. Que hora que eu vou comer essas vacas, mano? É muita vaca. Aí, agora come. Agora eu finalizo, mano. Agora eu finalizo rapidão, hein? Vamos, cara. 1 minuto e 25. Vai, 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 vai. Finalizo, finalizo. Não deu. Não, mano. Eu terminei. Ó, eu tinha que terminar em 1 minuto e 25. Eu terminei em 1 minuto e 25 e 66. Cara, eu não vou falar nada. Era pra eu ter conseguido a medalha de ouro por causa de menos de 1 segundo eu não consegui. Mas nessa fase a gente consegue. Agora é a fase dos cavalos. Por causa de 0.6 segundos eu não consegui a medalha de ouro. Mas agora eu consigo. Agora eu consigo, mano. Eu só não posso ficar relando nos cavalos maiores, né? Boa. Já pega os grandões. Pega os cavalos grandões. Vem cavalos. Boa. Pega tudo. Cara, eu acho que eu não consegui nenhuma medalha de ouro ainda, velho. Que vergonha, mano. Que vergonha, mano. Não consegui de novo, mano. A medalha de ouro é muito difícil. Cara, medalha de prata de novo, hein? Próxima fase. HIPO ISLAND. A ilha dos hipopótamos. 1 minuto e 38. Agora eu consigo, galera. Ih, não dá pra comer nada? Só as pedrinhas. Boa. Agora pega aqui já. Boa. Mano, eu preciso muito conseguir. Agora vai. Dos grandões. Dos grandões. Boa. 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 Vamos focar nos grandões. Foca nos grandões e vamos terminar. E conseguir medalha de ouro, hein? Vamos, galera. Vamos conseguir, vamos conseguir, vamos conseguir, vamos conseguir, vamos conseguir. Manda, eu vou conseguir. Vai, 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 vai. Não. Não vou conseguir. Eu não acredito nisso, velho. Ah, mano. Eu não consegui. Medalha de ouro. Eu consegui medalha de ouro. Pela primeira vez eu consegui medalha de ouro, mano. Caraca, eu achei que eu não ia conseguir. Como que eu consegui? Olha isso, velho. Ó, eu tinha que terminar em menos de 1 minuto e 38. E eu terminei em 1 minuto, 37 e 87. Se você está gostando desse vídeo, deixa muito like, se inscreva no canal e comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Medalha de ouro. Medalha de ouro, porque eu consegui a super medalha de ouro. Próxima fase. Sempre um peixe grande. 3 minutos e 20. Que isso, mano? É um rato? Estou comendo os ratos do Egito, velho. Como assim? Cara, essas fases grandes são mais difíceis ainda de conseguir medalha de ouro, mano. Mas vamos tentar. Sai fora, gato. Sai fora os gatos tentando pegar meus ratos, mano. Deixa os ratos para mim, ô, amigão. O que é isso? Mano, eu vou ter que crescer até ficar do tamanho desses gatos para eliminar eles. Sai fora, rapaz. Mano, eu nem acredito que a minha primeira medalha de ouro foi por 0,12 segundos, mano. Agora como os gatos. Agora eu como os gatos. Agora apareceu raposas, mano. Como assim? Olha. Ó, então é cadeia alimentar. O gato come o rato. A raposa come o gato. E eu como todo mundo, mano. Cadeia alimentar aqui no Taste Planet Back 4 Seconds. Agora eu como as raposas. As raposas se lascaram, né, mano? Vamos tentar a medalha de ouro, hein? E o que será que come as raposas? Vai aparecer algum bicho que come as raposas aqui. Ó, vai aparecer. Será que não tem? Deve ser um leão, alguma coisa. Olha lá. Um jacaré. Os jacaré comem a raposa, hein, mano? E a gosma come tudo. Cara, daqui a pouco eu estou comendo esse jacaré gigantesco. Não sei se é uma raposa. É um cachorro do mato, mano. Estou quase ficando do tamanho do jacaré para eliminar todo mundo e não deixar ele comer minhas raposas. Eu estou tão grande que os ratos já desapareceram tudo, né, mano? Agora come isso aqui. Boa. Pega o jacaré. Pega o jacaré. Pega o jacaré. É, jacaré. Vocês vão ficar fugindo? Você não foge da gosma verdona, não, fi. Medalha de ouro. Mano, eu terminei muito tempo antes. Era 3 minutos e não sei o quê. Mano, para vocês verem como eu estou ficando bom no joguinho. Consegui novamente medalha de ouro, hein? Duas vezes seguidas, cara. E, mano, eu acho que agora eu vou chegar em Roma. Deixa eu só ver. Não é Egito ainda. Nossa, é 5 minutos e 28. A fase gigantesca. Para a gente finalizar o Egito e no próximo vídeo já ser Roma, bora jogar. 5 minutos e 28. Então agora eu vou finalizar o Egito. Então eu começo pegando as menores coisinhas do Egito e vou crescendo até chegar nas maiores coisas, nos maiores animais do Egito, mano. Vamos lá. Bora finalizar o Egito, velho. Bora finalizar o grande Egito. Olha o mesouro. Boa demais. Mesourinhos azuis. Mano, eu acho que eu vou comer o Egito inteiro, cara. Até agora não apareceu as pirâmides do Egito. Eu acho que vai ser nessa fase. E que tem as pirâmides do Egito? Senão não tem graça, velho. Não sei como que não apareceu as pirâmides até agora, velho. O símbolo do Egito é as pirâmides e não apareceu até agora. Ó, cresci. Boa demais. Agora já come os grilos. Vamos lá, mano. Vamos devorando tudo nesse grande Egito. Até, mano, virar uma gosma gigantesca que vai, sei lá, vai devorar as pirâmides. Alguma coisa gigante eu vou devorar. Alguma coisa gigante com certeza eu vou devorar, velho. Caraca, ó. Aumentei o tamanho. Mas nesse vídeo aqui a gente vai passando por todas as fases, né? Sai fora, gato. Eu já te elimino. Pera aí. Deixa o like e se inscreva no canal. Vamos mitando aqui no Egito, velho. Devorando tudo. Daqui a pouco eu devoro as múmias já. Eu acho que as próximas coisas grandes que eu vou devorar vai ser as múmias, né? Boa. Aí, já saí. Sal, tava aqui dentro. Já saí. E agora eu vou eliminar um monte de humano, mano. Lembrando que a gente tem que terminar em menos de 5 minutos e 28. Pra conseguir a medalha de ouro, hein? É difícil, cara. É muito difícil. É difícil pra caramba. Principalmente se a gente se perder na cidade, né? Cavalos, boa. Que isso, mano? Cara, essa fase aqui é muito difícil, velho. Nossa, eu não consigo comer os boi ainda. Boa. Come aqui. Eu acho que agora eu consigo comer os boi. Come os boi, boa. Tem que ir acertando o time certinho, mano. E agora? Cavalos. Ih, mano. Não tem nada pra comer. Mano, essa fase aqui é muito confusa. Come aqui, boa. Agora come os hipopótamos. Jacaré. Já consegui comer o jacaré também. Come tudo. Os jacarés e os hipopótamos. Os boi, tudo. Vamos lá. Vamos lá, velho. Ó, quando eu começar a comer as casas, velho. Acabou. Daí é rapidão. Daí é super rapidão. Nossa, não tem mais nada. Lascou. Aqui, era isso. Era isso. Vacilei e me lasquei, né? Nossa, mano. Aqui, agora sim. Boa demais. Agora é rapidão. Agora é rapidão. Só que eu perdi muito tempo, mano. Eu perdi muito tempo. Não sei se eu vou conseguir. Vamos tentar. Olha isso. Que isso, velho. Tô devorando tudo. Pega tudo. Pega tudo. Ó, eu não vou conseguir medalha de ouro, mas acho que de prata eu consigo. Eu acho que de prata eu consigo, mano. Boa demais. Finalizei o Egito. Caraca, velho. Com medalha de prata, tá bom demais, velho. Era muito difícil conseguir a medalha de ouro. Nessas fases grandes, é muito difícil. Só que a gente chegou na famosa Roma. Aí, ó. E já fiquei roxão. Mas a Roma vai ficar pro próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo maneirão, deixa o like e se inscreveu no canal. Valeu e tchau.